Gabi Fashion, na rua Luiz Franzoy, na margem esquerda em Gaspar, telefone 3332 1030. Na noite da última terça-feira, o Bela Vista Country Club fez o lançamento da sua 28ª meia-maratona, marcada para o dia 22 de julho. Este ano, a corrida terá pela primeira vez a participação da categoria cadeirante, com a expectativa de ter 10 participantes. Segundo os organizadores do evento, espera-se a participação de mil corredores na edição deste ano. Nós procuramos trazer algumas alterações, solicitações antigas, algumas novidades, mas que visam a trazer um público melhor, para que a gente possa atender todas as classes de atletas, para que a gente tenha um evento da melhor forma possível. Organizada pelo clube, com o apoio da Federação Catarinense de Atletismo, a corrida será monitorada através de um chip, preso ao tênis de cada atleta, que fará o registro do percurso. Ao mesmo tempo, acontecerão a prova inédita no evento de revezamento de duplas, e a prova de inverno. As inscrições estão abertas, e os interessados têm até o dia 19 de julho, para confirmar sua vaga. Segundo o diretor de jogging, a meia-maratona deste ano contará com a participação de atletas estrangeiros, uma keniana e um tunisiano. O Bela Vista tem 12 provas durante o ano, e a última sempre foi o fechamento do ranking com corrida na amizade. E será no dia 9 de dezembro, que é o segundo domingo do mês de dezembro. Não vale pontuação para o ranking, é realmente uma corrida na amizade. Para não passar em branco, e para ter uma ajuda à sociedade, nós resolvemos fazer então um donativo a uma instituição aqui de Blumenau. E a inscrição da prova, nós estamos definindo se vai ser 3 ou 4 quilos de alimentos não perecíveis. O que acaba fazendo uma prova, fazer uma corrida na amizade e ajudando alguém. Cada ano nós vamos mudar isso. Esse ano está saindo do Bela Vista e vai até a Cachaçaria Água Doce. As corridas da meia-maratona e do revezamento de duplas terão a largada no clube, e o trajeto seguirá em direção à Blumenau. Os atletas farão o contorno no Anel Viário Norte, retornando pela Rua São Bento até a sede da Linha e Círculo. Para concluir, eles deverão retornar ao Clube Bela Vista. O percurso tem 21 quilômetros e prazo máximo de duração de 2 horas e meia. A prova de inverno será menor, com 6 quilômetros de extensão, partindo do clube e fazendo o retorno no trevo do SESI. A prova de inverno será menor, com 6 quilômetros de extensão,